Faz o doido, faz o final Vem, o cara tá cuidando do moleque Aí o moleque ia brincar de bola Joga com a mão, tá? Faz o gol lá, faz o gol ali Pode jogar Pode morrer, né? Tira, tira, tira Vai lá, vai lá Pode movimentar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vim 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 Faz o gol, faz o gol Vem, vim Sai lá Caralho Cominou Sai daí, Macau Vem Pode encerrar a mão ou pode encerrar a mão Ou pode encerrar a mão Ei, ei, ei Vem, vim Ei, Fabiano Vem, Fabiano Vem, Fabiano Vem, vem, vem Calma, calma Vem, vim Vem, Fabiano Tá desalendo, velho Coop Eu tava querendo ir Eu vou pedir correrio pro Camando aqui Vamos dentro O que diabo é Caiu, ai, ei Ajuda E eu... É sozinho, moleque Ei, velho Vem, Fabiano Vem, Fabiano Vai ser maluco, moleque Pera Vai, velho Vai do gol Vamo Vamos lá, Guilherme Envolver aqui, vai dar até a mão Agora aí, ó Vamos botar a bola aqui e andar, tá? A sua patata pode tirar a mão, tá? Vai fazer assim, viu? Eles estão muito felizes, 52 anos Aê, pode andar com a bola Vamos trabalhar, boa Põe aqui, põe aqui, correca Pode carregar, vem, vem, vem Põe no post Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Parou, parou Azul, azul Azul, azul Maracão Põe na barriga Ei, ei, ei Tolerante Contra-ataque lá, tá? Contra-ataque lá, tá? Calma, segura Ajuda o cara aqui, ó Vai lá, Marquão Ai, ai, ai Bora, Marquão Sai daí de trás, Marquão Pelo amor de Deus Ajuda o cara aqui, ó Ajuda o cara aqui, ó Vai lá, Marquão Ai, ai, ai Cadê? Aí Vai no chão Cala, cala, cala Vai na roda aí, vai na roda Vem pra caralho 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 Toma água lá Mas aqui Foi pro palido Foi ai, cara Vem pra caralho Fica da ação Fica da panele Foi ai, Marquão